e aí família tudo bem com vocês hoje mais um vídeo especial para vocês aí eu com muito precinho bacana para vocês pecinha de 10 reais 15 reais 20 reais aí ó tudo bem e com muitas novidades aí para vocês aí e eu tenho uma novidade também nós temos um amigo chamado ricardo ele tem uma lista vip completo com mais de 300 contatos de fornecedores ali ó e vocês vão ter moda plus size moda evangélica masculina feminina infantil pessoal e tudo com precinho de fábrica quem tiver interesse de estar adquirindo a lista dele aí vou deixar o link aqui abaixo aqui na descrição ou lá no comentário lá tudo bem e todos os contatos que tem lá é da nossa extrema confiança pessoal pode adquirir sem medo tudo bem a já e me esquecendo e quem gostou do vídeo de hoje pessoal não deixa de se inscrever deixar aquele like para tá fortalecendo o canal tudo bem o youtube tá recomendando nossos vídeos para mais pessoas aí para vocês tá recebendo a notificação dos nossos vídeos tudo bem comente aí compartilhe o vídeo para amigos e familiares tudo bem e comente lá também nos comentários a sugestão de vídeo que vocês querem que nós fizermos para vocês e tudo bem pessoal para estar nos ajudando e nós ajudando vocês aí tudo bem e é isso aí fique com o vídeo de hoje e fiquem todos com deus tchau começando mais um vídeo aqui pra vocês mostrando esse shortinho um mais lindo do que o outro com amarração tá gente super usando aqui no braço olha os detalhes está saindo 35 reais no atacado olha que lindo esse manchadinho aqui todo rasgadinho aqui todo rasgadinho do 32 ao 44 ao 44 tem várias estampas aqui pra vocês modelinhos esse daqui é o cartãozinho dele tá bom olha que lindo gente esse daqui com amarração olha esse manchado aqui está perfeito fica lindo no corpo pega um amor olha gente que lindo desde está mostrando ali pra vocês esse daqui tem esse detalhe aqui a perfeito que é o cinto mostra traz morro olha o jeito que atrás meninas todos rasgadinho aqui ó lindo lindo pronto morro pega esse branquinho para mostrar várias lavagem para vocês olhem 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 vocês vão arrasar menino nesses shortinhas aqui tá em promoção as costas dele tem o cintinho também gente as costas dele é assim super lindinho né tem várias aqui bastante aqui pra vocês tá então é isso aí meninas bora para a próxima banquinha para a próxima banquinha para a próxima banquinha aqui tá olha meninas essas blusinha plus size aqui que eu encontrei pra vocês olhem o detalhe de pertinho está saindo 10 reais deixar a tela aberta aqui pra vocês tá o tamanho único plus tamanho único plus size aqui pra vocês meninas olha esse detalhe aqui que tem na alcinha super fofo olha essa daqui meninas o tamanho único plus tamanho único plus tamanho único plus size aqui pra vocês tá que tecido é o david vai perguntar o tecido ali pra vocês olha gente esses detalhes aqui o tecido é viscolaicra gente essas brusinha estão top super lindas macia um tecido gostoso bom e a moça que entrega no ônibus tá gente a partir de 10 pecinhas então entra em contato com ela e venham conferir de pertinho que são peças de qualidade e vamos pegar ali o atos pra vocês tá 966 873 90 falar falar com como é seu nome Lidia falar com Lidia meninas então corram aqui e venham conferir as peças delas tá está super fofinha as blusinhas delas aqui no tamanho plus pra vocês tá então bora pra próxima banquinha aqui meninas encontrei pra vocês aqui essas blusinhas de veludo coisa mais linda tem bojo tá olha que lindas o cropped gente fica perfeito no corpo está saindo apenas 10 reais gente vou deixar a tela aberta aqui pra vocês verem de longe o jeito que é tamanho único tá fica linda gente com um shortinho uma calça uma sainha jeans vocês vão arrasar lookinho aí pra vocês baratinho pra vocês ficarem lindas tem esses vestidos aqui também meninas que lindo apenas 35 reais tamanho mg e gg aqui pra vocês entrega no ônibus a partir de 10 pecinhas tá meninas então corram aqui e venham conferir as suas peças de pertinho a gente vai pegar o atos pra vocês ó tem várias estampas meninas tem vários modelinhos ali pra vocês lindos coloca o whatsapp então venham conferir tá fica aqui na rodrigues dos santos o whatsapp é nove sete 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 quatro um quatro um oito oito sete cinco como que é seu nome oscar falar com oscar então é isso aí meninas as pecinhas deles são de qualidade tá e tem um super atendimento aqui excelente pra vocês tá bom então bora pra próxima banquinha eu achei pra vocês aqui essas saias plissadas tem até no vestido ali plissado gente tem várias cores aqui pra vocês variedades imensas as midis está 25 reais as midis está 25 reais alonga 35 essa caramelo 35 35 reais e essa midi aqui 22 reais que tamanho você tem dela? gente são lindas peças deles aqui as peças deles é PMG e GG de boa qualidade olha é a mesma banquinha ali do oscar ali que a gente acabou de gravar aqui pra vocês tá tem vários modelinhos aqui pra vocês então corram aqui venham conferir de pertinho então é isso aí meninas bora pra próxima banca meninas encontrei pra vocês aqui essas calças olha que lindas gente aqui na rodrigues dos santos aquela saia ali está super em alta no instagram esse aqui é o cartãozinho dele entrei em contato com ele tá as peças deles aqui são de qualidade vamos mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês das peças olha gente olha o detalhe que essa calça tem rasgadinha no joelho 35 a calça está saindo 35 3 por 100 e a saia? a saia está saindo 40 reais tá meninas super da modinha aquela outra ali manchada tem bastante variedades aqui pra vocês tá ele faz entrega no ônibus ele faz entrega no ônibus tá a partir de 10 pecinhas qual a numeração? qual a numeração que você tem da calça? 36 ao 46 ele tem a numeração do 36 ao 46 então corram aqui meninas vocês não vão se arrepender tá e a saia do 36 ao 44 e a saia do 36 ao 44 então gente corram aqui as peças estão incríveis ele tem um bom atendimento aqui ó vou deixar a tela aberta aqui pra vocês vocês querem modinha vem com a gente que a gente encontra tudo aqui no braço pra vocês mas então é isso aí gente bora pra próxima banca aí sorrisão no rosto e se você chegou até aqui no vídeo pessoal não esqueça de dar um pulinho lá no site do nosso amigo Ricardo lá dos 300 contatos fornecedores e eu garanto que você não vai se arrepender tudo bem pessoal? e é isso aí e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau 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 tchau